Olha, olha 3 ovos de Indominus Rex, eu acho que eu irei lá dar uma olhadinha, nossa, cadê a mamãe? Cadê a mamãe Dominus? Ah, a mamãe Dominus Rex está ali bebendo água na cachoeira, eu acho que é uma oportunidade para eu roubar esses ovos, será que eu roubo ou não? Ah, eu vou roubar, pois eu estou muito curiosa, ah, eu vou roubar esses 3 ovos e vou sair correndo, primeiro eu pego um aqui, depois pego esse e pego esse também, agora tenho que dar no pé daqui. Eita, corre, corre hein, Dominus, viu? Ai, não, 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 corre, 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 meu Deus do céu, vai, pula, pula aqui, ai, levei um dano, ai, corre, corre, ai, Dominus Rex, cara, ela está correndo atrás de mim, e ela viu o roubador do ovo dela, ai, corre, 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 ai, não, 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 ai, pula, pula, corre, corre, ai, não, o Indominus Rex vai me pegar, cara, ai, tem um Carnotaurus ali, eu preciso usar esse Carnotaurus para poder, ai, meu Deus do céu, corre, 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 perde, ai, não, o Indominus Rex está pertinho de mim, e agora o que eu vou fazer? Ai, pula, 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 só não posso morrer, ai, levei um dano aqui, cara, e agora eu tenho que dar um jeito de distrair essa Indominus Rex, senão ela vai acabar, cadê? E ela não desiste, cara, para que que eu fui me meter em confusão? Para onde é que eu vou? Ai, corre, 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 eu preciso, ai, não, eu estou com medo desses ovos acabarem, ai, não, olha um grupo de Carnotaurus ali, e o tirano, corre, 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 ah, não, 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 meu Deus do céu, não, Berg, cadê? Ai, cai, cai, que susto, cara, ela está aqui atrás de mim, não, 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 preciso fazer alguma coisa, eu preciso procurar algum bicho para distrair ela, ai, ela vai conseguir me alcançar, ela não pode me alcançar, cara, corre, corre, ai, meu Deus, cadê ela? Ai, ela está ali, eu acho que ela está brigando com aquele tirano, aquele, ai, meu Deus, ela ficou ali, eu acho que ela está brigando com aqueles bichos ali, com certeza, ai, eu acho que é a minha oportunidade, eita, ai, não, cara, não, corre, 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 Berg, ai, eu preciso correr, corre, ai, não, não, na água, eu não sou rápida, eu preciso correr, tem várias criaturas ali na frente, eu preciso usar aquelas criaturas, ai, cadê? Ai, não, 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 ela está vindo, cara, para onde é que eu vou? E agora se ela me pegar, eu estou frita, não, 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 ai, não, na água, eu sou muito, muito fraca, ai, meu Deus, ai, não, ela está aqui atrás de mim, cara, ela vai conseguir me alcançar, não, 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 corre, corre, ai, eu preciso de um lugar seguro para eu ficar e colocar esses ovos, ai, não, 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 é, vem eu para a água de novo, cara, eu preciso de um lugar aqui no deserto, cadê? Ai, ela não desiste, ela continua correndo atrás de mim, ela quer, de qualquer forma, os ovos dela, e agora o que eu faço, cara? Cadê ela? Ai, não, meu Deus do céu, ai, corre, Berg, e agora, para onde é que eu vou? Para que lugar eu vou? Preciso de alguma criatura grande quanto ela, para poder distrair e colocar ela brigando, cadê ela? Eu acho que ela me perdeu de vista, será que ela me perdeu de vista? Ai, não, meu Deus do céu, corre, 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 ai, aqui no deserto é difícil achar, Ah, não, ela não, ela está vindo, quem disse que ela me perdeu de vista, cara? Ai, eu não sei o que eu faço mais da minha vida, e agora o que eu faço? Corre, 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 ai, eu não sei o que eu vou fazer, ai, meu Deus, eu preciso subir em um lugar muito alto, isso, se eu subir em um lugar alto, com certeza ela não vai me alcançar, Corre, 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 ai, meu Deus, corre, corre, ai, olha um dragão ali, cara, será que ela sobe por aqui? Vou olhar aqui, cadê ela? Onde ela está? Meu Deus, sério o que? Eu consegui, consegui me livrar da Indominus? Será, cara? Meu Deus, calma, calma, eu não posso cantar a vitória antes da hora, ela pode ficar em algum lugar, não, ela está ali, cara, e está vindo atrás de mim, Será que aqui é um lugar seguro? Será que ela sobe aqui? Ai, ela vem com tudo, e ela vem furiosa, olha, não, não sobe não, ai, não subiu não, fica aí, seu Indominus, não, fica aí, não venha não, Ai, meu Deus, preciso devolver esses ovos para ela, o que é que eu faço? Mas se eu devolver, ela vai querer me matar, meu Deus, o que é que eu faço, cara? Fica aí, seu Indominus, não venha não, e agora, o que é que eu faço? Ai, saia daqui, seu Indominus, eu acho que eu vou colocar os ovinhos aqui, vou colocar os ovinhos aqui, Ai, não, não, fica aí, e ela não está desistindo, ela está tentando subir aqui, ela não pode conseguir, se ela conseguir subir aqui, eu estou ferrada, cara, e agora, o que é que eu faço? Eu vou colocar os ovinhos aqui, sem que ela perceba, prontinho, coloquei os ovos dela aqui, ixi, ela ficou mais furiosa, parece que ela viu os ovos dela aqui, Ai, meu Deus, esses ovinhos estão prestes a chocar, não, fica aí, fica aí, dona Indominus, pelo amor de Deus, não venha, eu preciso ir embora daqui, mas ela vai querer se vingar mesmo assim, ai, ai, deixa eu vir para o lado de cá, ai, meu Deus, fique lá, ai, eu acho que se eu vir por cá, ai, vai, 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 não, 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 ela está de olho em mim ali, cara, eu preciso fazer alguma coisa, se ela me pega, ela vai me matar, eu deixei seus ovos ali, dona Indominus, me deixe em paz, Ai, meu Deus do céu, mas, e se ela querer, ai, corre, ai, meu Deus, ai, ela está onde? Ai, corre, ai, meu Deus, que susto, ai, e agora, dona Indominus, Por favor, fique com seus ovos ali, eu prometo que eu não vou fazer nada, ai, eu só quero simplesmente ir embora, que arrependimento de ter, ai, corre, corre, ai, deixa eu ver se ela vem, vai, 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 deixa eu ver se ela está vindo, ai, cara, ela está vindo, será? Sobe lá, cara, me deixe, ai, não, 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 ela está rugindo, ai, corre, 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 cara, ai, meu Deus do céu, e agora eu deixei os ovos dela lá, e mesmo assim, ela continua vindo atrás de mim, eu preciso de um lugar alto, ai, ai, meu medo é deixar aqueles ovos lá, e acabarem chocando, e aqueles bebeizinhos correm perigo, ela está atacando o dragão, cara, por quê? Eita, eita, Berg, corre, corre, ai, não, será que eu volto para salvar aqueles ovinhos? Eu vou ficar escondida aqui, ai, corre, ai, meu Deus, ai, eu vou ficar bem aqui, eu acho que ela não me vê aqui, não, mesmo assim, ela não vem, e agora, será que ela está vindo atrás de mim, cara? Ai, não, ela está vindo, e eu estava achando que ela, ai, ela está atacando uma criatura que, ai, não, fica aí, fica aí, dona Indominus, seus ovinhos estão lá na frente, dona Indominus, me deixe em paz, por favor, e agora o que vai ser de mim, o que eu vou fazer da minha vida, não vou conseguir viver mais em paz, essa Indominus só vai desistir, eu acho que eu vou voltar lá, para ver se os ovinhos dela já chocou, um, dois, três, e, ai, corre, corre, eita, 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 corre, corre, ai, meu Deus, bati a cabeça ali na pedra, cara, corre, ai, não, corre, 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 cara, não, 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 não vacila, não, que ela está vindo aí atrás, sobe, 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 bonito se ela der a volta igual a mim, cadê, ai, que susto, cara, eu achei que ela tinha, nossa, sua Indominus, seus ovinhos não chocaram ainda, mas está perto, é, eu acho que vai ser o jeito eu ficar aqui, até esses ovos chocar, mas, ela vai ver os ovinhos dela chocando, e vai ficar mais agressiva ainda, aí, é que ela vai querer me matar, mas eu não tenho como sair daqui, se eu sair daqui, com certeza, ela vai querer me devorar, e não vai desistir, enquanto não me atacar, nossa, eles chocaram, eita, e a mamãe Indominus está aqui, cara, ela não desiste, Ah, mamãe Indominus, seus filhos estão aqui, vem cuidar deles, me deixa em paz, me perdoe, eu prometo que eu não vou fazer mais isso, prometo que eu não irei roubar mais os seus ovos e nem os de ninguém, se eu soubesse que eu ia entrar em uma enrascada, com certeza eu não teria feito isso, deixa eu fazer um teste aqui, pra ver se ela vai me deixar em paz, que agora que os filhotinhos delas se chocaram, chocaram, ai meu Deus, vem pra cá, devagar, devagar, Blue, pra você, ai meu Deus, ai meu Deus do céu, ai meu Deus, eu tô com muito medo, juro, juro que eu tô com medo de ir pra lá, mas eu vou ter que arriscar, ai meu Deus, corre, 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 Cadê ela? Ai, ela tá vindo, mas cara, os filhotinhos dela já chocaram, o que que ela quer comigo? Eu acho que ela quer se vingar, mas eu não sei o que eu vou fazer, não sei pra onde ir, ai não, 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 eu tô desnorteando, ai meu Deus, ela vai me pegar, e agora o que que eu vou fazer, cara, será que eu não vou voltar pra onde tá aqueles filhotes dela não, senão ela vai ficar com mais raiva de mim ainda, preciso ir pra um lugar bem alto, onde ela não sabe alcançar, Eu vou ficar lá a eternidade, até que alguém venha me salvar e mate essa Indominus, vai ser o jeito, ai meu Deus, subi aqui, ai meu Deus, ela vai subir, não, 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 ai, corre, corre, ai, Bergui, não, não, ela não pode subir, ai, ela subiu, não, 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 ai meu Deus, o que que eu vou fazer? Galerinha de casa, deixe nos comentários o que vocês acham que eu devo fazer, será que eu fujo, corro, 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 até eu encontrar o lugar mais alto do deserto, ou eu vou pra eu pedir ajuda, pois essa mamãe Indominus Rex não vai me deixar em paz enquanto, cadê ela? Ela parou de me seguir? Não, eu não vou arriscar, ai galerinha, espero que tenham gostado do vídeo, até as próximas e beijos! Beijo!